Quando anoitece lá fora me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos o tempo, o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nestas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo, o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nestas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nestas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação